Gringa Dança trazendo mais um tutorial coreografia oficial fit dance da música malandrinha de quem? Do Rocherinho. Amei essa pegada bem marcada e aqui em 5 minutos você já entende os movimentos, sequências, contagens e no final do vídeo clica na tela para dançar na música, separado apenas por causa dos direitos autorais. Vamos começar então e já se inscreva para fazer crescer esse canal que proporciona tutoriais gratuitos para todo mundo e encaminhe o link para seu amigo, amiga, professor, instrutor, aluno. Vamos começar então com sua perna direita, ela marca frente e volta ao centro, esquerda também. Enquanto isso você vai da coxa para a barriga com as mãos, sim? E aí você lateralmente vai fazer um balancinho abrindo o X, direita, esquerda, direita, arrastando, puxando para ir ao lado e liberando a esquerda para poder iniciar então agora tudo com a esquerda. frente e voltou, frente e voltou, o balancinho abrindo o X, esquerda, direita, esquerda. E já puxei na última, né? Para retornar. Fácil demais. Vamos lá. E direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, fica comigo de frente para entender que você vai usar o balanço do quadril da direita, rodando o braço. Direita, esquerda, direita. Agora, para a esquerda, passa a mão para trás. Esquerda, direita, esquerda. Fácil. Agora, você vai fazer aquela marchinha aqui, cadinha. Direita, esquerda, direita, esquerda. Andando. A gente está fazendo de frente para você ter certeza do que você vai fazer. Porém, você já vai de ladinho com a sua direita. Assim? Então, você vai acabar fazendo. Aqui, terminou? O lado esquerdo, essa direita já fica de lado. Balanço quadril. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. A primeira marcha é a sua direita lá para o fundo. Direita. A segunda esquerda já é na frente. Ela já está aqui. Só vira o corpo. Esquerda. Direita, esquerda. Certo? Fácil demais. Vamos lá fazer então essa emenda. Preparo. E um, dois, três, quatro. Anda cinco, vira seis. Anda sete, anda oito. E já chegamos no refrão. Vale dizer que na segunda volta da música, você vai de novo repetir esse balanço de lado, tá? Um refrão também é um balanço bem travadinho. Então, você vai levar toda a intenção, começando para o lado direito, para o pé direito. Você faz direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Percebe que eu coloco a intenção, eu piso com o pé e coloco a intenção aqui em cima, tá? Levando a mão e a parte aqui do peito, né? É som corporal. Inclusive, você pode fazer isso no calcanhar, que pode facilitar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Você pisa levemente uma diagonalzinha aí, tímida, tá? Quem vai fazer a mão? Neste primeiro refrão, do lado direito, que eu estou levando intenção para o lado direito, essa mão, que é a esquerda, ela fala, tá? Então, um, fica, fica. Esquerda também, fica, fica. Desse lado foi fala, fácil. Agora vai ficar cruza, abre, cruza, abre, palma, palma, toma. Desse jeitinho que foi, já bateu. Só que, lógico que não é só isso, né? O que você vai fazer aqui nesse cruza, abre, cruza, abre? Presta atenção. Você vai se deslocar para o lado direito, né? A iniciativa está sendo, neste momento, a direita. Depois, a gente repete com a esquerda. Quando eu vou me deslocar, então, para o meu lado direito, que estou, neste momento, usando a direita, no cruze, eu vou oferecer as costas do lado direito. E no abre, eu vou me deslocar para o lado direito. Como? Com um saque de perna. Então, eu cruzo. Quando eu cruzo, eu já estou olhando essa perna aqui, é a esquerda. Ela que vai sacar. Saca. É a esquerda que primeiro pisa para você fazer o passo com a direita para o lado direito. Isso faz total diferença. Então, cruza, esquerda, saca. De novo, cruza, oferece as costas, esquerda, saca. Aqui na extremidade, você faz a palma e a marcação para iniciar agora tudo com o lado esquerdo, o balancinho, tá? O balancinho não vai ser falando, vai ser apenas com a palma para baixo. Um, um, dois. Um, um, dois. Agora, eu vou me deslocar para o lado esquerdo. Então, cruze, eu ofereço as costas. No abre, a perna direita, saca esquerda. Cruza, direita, saca esquerda. Aí, palma esquerda, direita e marca. E vai repetir de novo, falando para o lado direito e palma para baixo para o lado esquerdo. Neste primeiro refrão, você vai repetir direita, esquerda, direita, esquerda, no total quatro vezes. Sim? Vamos lá, fazer tudo agora na contagem. Sete, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Palma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo, para garantir. Um, dois, fala. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Instrumental. E um detalhezinho também que na segunda volta, quando eu repetir o refrão, você não vai ter nada de fala. Tudo vai ser palma pra baixo, sim? Tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Inclusive, você vai terminar na terceira vez do lado direito. Não vai ter essa quarta vez. Mas pra esses detalhes, você vai ver diretamente dançando na música, né? Já coloca a mão aqui perto da fivela, né? Do cinto, do short. Balança por baixo na esquiva. Direita, esquerda, 2 pra direita. Esquerda, direita, 2 pra esquerda. Quadril. Atrás, chega à direita, batendo. Atrás, chega à esquerda. Atrás, direita. Atrás, esquerda. A contagem vai ser lá quando o seu bumbum passa atrás. Atrás, 5, 6, e 7, e 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, e acabo. Bom, pratica esse saque de perna que a gente usa bastante em alguns momentos. Por quê? Porque se você não tiver observado isso, ou não tiver esse conhecimento, provavelmente vai acontecer o seguinte, você vai estar querendo ir pro lado direito com a própria direita e vai acabar ficando assim, ó. Cruza. Ao invés de fazer cruza, abre, que é um pouquinho mais estiloso. Cruza, abre. Fica estiloso. Vai fazer assim, ó. Cruza, abre. Cruza, abre. Entendeu? Então é muito importante você fazer esse saque pra ficar correspondendo com a coreografia original e realmente, tanto o saque de perna como o contratempo desafia no começo. Mas depois que você aprende, já olha e fala, ah, é só isso. E é só isso mesmo. Então agora clica pra dançar na música. Gratidão por estar aqui. E te espero também nas redes vizinhas. O link está aqui na descrição. Beijos e boa dança. Me acompanha também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Tchau.